Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez eu estou aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nossa senha. Obrigada meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estamos felizes com tudo meus amores. Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Nós vamos mostrar como foi que ficou a sua nova cozinha. É isso mesmo meus amores, estou muito feliz, só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que me acompanham diariamente. Chegou o grande momento de eu mostrar gente, depois de quase um mês, minha casa para mim ainda está toda revirada. Mas eu tinha que fazer primeiro esse vídeo, porque é onde eu vou ficar fazendo os vídeos aqui para frente. E aí eu tenho que mostrar como é que está, como vocês estão vendo gente, ainda não encerrou completamente. Tipo, essa janela aqui, eu acho que no meu almoço de domingo, né Sarinha? Ela já vai estar pintada para a honra e glória do Senhor gente. Aí a gente, aqui eu não coloquei ainda cerâmica. Essa parede aqui gente, ela não vai ter cerâmica, como vocês estão vendo. Só essa aqui que vai ter cerâmica. Porque já ficou assim um pouco, o que mexe com obra, com construção sabe como é, não? Então deixa branquinho assim, quem sabe mais na frente, né Sarinha? Então gente, eu vim mostrar com todo amor e carinho um pouquinho do meu cantinho, que vocês vão me ver diariamente. Você vai mostrar a pia? Sim! Gente, deixa eu mostrar essa pia maravilhosa, que eu sempre tenho que ter uma pia assim gente. Como vocês sabem, a minha outra era de... Faltou pintar ali, ó. Sim Sarinha, porque aqui ó, vai ser colocada essa cerâmica. Aí a pessoa que estava pintando, eu acho que esqueceu de pintar aqui. Mas domingo gente, vocês vão ver essa partezinha pintadinha, tá? Porque não vai ser colocada cerâmica agora não. Porque estourou o orçamento, pessoal. Então domingo gente, essa janela vai estar pintada no meu almoço. E domingo eu vou mostrar ela pra vocês, ela pintadinha, como ela vai ficar bonitinha. E essa pia, esse cano que vocês estão vendo gente, é porque como a gente... Mostra aqui a estaria. A gente colocou aqui, aqui era o muro, né, da vizinha. Então aqui a gente colocou uma... Um zinco. Um zinco. Aí a água vem, o zinco, aí quando ela desce, ela desce aqui. Aí vai lá pra fora. Então minha pia, gente, tô muito feliz com ela. Eu ainda nem tirei pra compartilhar com vocês. Essa conquista dessa pia maravilhosa. Ainda nem tirei o... Mostra aqui Sarinha. O plástico, gente. Porque eu estava esperando esse momento para abrir com vocês. Eu nem sei pra onde começa, gente. Porque eu não tinha tirado. Tá, sabe que eu não vou mostrar eu tirando esse papel todinho com vocês. Porque isso aqui vai demorar, tá, pessoal? Mas vamos ver aqui como é que tira. Ah, deixa eu mostrar. Aqui é um... Ela é de... É uma pia que vem com balcão. Aí chama gabinete. Eu já até coloquei algumas coisinhas, ó. Coisinhas do canal. É ralador, tesoura pra abrir embalagem. Esse ralador é um paninho de prato. Nessa outra aqui tem muita tampa. Nessa linha, que a Sarinha diz que eu gosto de juntar a tampa. E aqui é as colher que ainda tá um pouco. Depois eu vou mostrar ele organizadinho pra vocês, tá, pessoal? Ali é coisa de vidro pra não quebrar que eu coloquei pra cá. E aqui ainda tem um pouquinho de bagunça, que eu ainda não ajeitei completamente, porque hoje que eu vou me mudar pra cá, pessoal. Então aqui. Aqui eu quero colocar meu fogão. Ó, pra vocês verem que aqui ainda não tem fiação. Olha, já tá numa luzinha ali, ó. E aqui vai ser a tomada do meu fogão, ó. O meu fogão vai ficar aqui perto da pia. Eu acho que ele vai ficar daqui pra cá, mais ou menos. Aí daqui pra cá eu quero colocar aquele armário que eu tô esperando um rapaz vir colocar. E ainda até agora não chegou. Aqui, ó, eu quero colocar minha geladeira e pra lá a mesa. Então, voltando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Que eu falei que eu ia tirar o adesivo que vocês não tirei, Sany. Gente, ela é de mármore, tá? Como vocês sabem, eu tava falando na pia e a Sarinha... De inófima. É, ela é de inófima, queria de mármore. Só que a de mármore era muito, muito, muito calda, tá, pessoal? A que eu queria. Então, olha, uma pia muito, Sany. Eu tô puxando aqui, pessoal. Que a minha primeira pia que eu tive, gente... Eu demorei ter uma pia quando eu tive, que foi ainda... Que minha fala me deu, porque ela comprou outra pra ela melhor. Me deu, era uma pequenininha. Mas essa aqui, ó. Graças a Deus, gente. Tô muito feliz. É muito bom você ter essa coisinha novinha, ó. Olha, Sarinha, não é bonito? Eu tô tirando aqui, gente. Eu tenho que mudar muito o trabalho, não, tirar. É, ela que vocês vão ver a gente aqui lavando louça, conversa. Gente, desculpa o barulho, senhor. Isso tá bom, né, Sarinha? Depois eu tiro mais aqui. Olha, gente, como ela é linda. Ah, essa torneira também, gente. Eu vou tirar e vou colocar aquelas pra combinar com a pia, aquela de... Que vem já o filtrozinho encaixado. E aí, agora também tem a novidade. Eu vou poder fazer comida com essa água aqui, que essa água aqui, ela não é a da caixa. Ela é a da rua, ela é uma água tratada. É uma água que eu posso usar pra fazer comida, que antes eu não podia, né? Então, aqui vai ter aquele filtrozinho. Hoje eu até tava pesquisando valores. Mas, não sei, pode ser que daqui pro final do mês já tenha, ou no outro mês. Pronto, gente. Então, minha pia já é essa. Vocês estão vendo, gostei. Esse balcãozinho vai... Balcão, não. É balcão, é o nome disso. Tipo assim, gente. Ele vai suprir, porque eu tenho coisas de vidro pra não quebrar. E aí, aqui, eu tô pensando em colocar ele só, coisas. E o outro, eu colocar o meu velhinho, eu colocar as contas, né? Então, meus amores, eu vou... A Sarinha vai... A gente vai mostrar lá, né, Sarinha? Vai. Agora a gente vai mostrar, gente, uma coisa que eu também tinha muita, muita vontade. Desde quando eu abri o canal, gente, que era uma... Era uma... Uma mesa. Uma... Como é o nome do dia, Sarinha? Uma más, mãe. É, uma pia de... Uma pia, um balcão de mar. Gente, eu tô tão nervosa. Vocês não sabem a emoção que eu tô de nervoso pra mostrar pra vocês dessa conquista maravilhosa, gente. Foi muita correria, foi muita... Mas, né, tá muito suada e tá vindo pra ver. Eu tô suada, desculpa aí, gente. Aqui, como vocês sabem, eu... Eu também já citando diariamente a hoje de... Eu acabei de chegar e eu tava, como é que se diz, limpando aqui os últimos retoques. Peraí, Sarinha, eu já volto. A Sarinha tem até a visão, né, Sarinha? Bota aí, Sarinha, a visão. Gente, como ficou minha... A minha cozinha, eu acho que é 12 metros, assim, né? De comprimento, de largura, gente. Eu quero um bequinho. Mas tô muito feliz porque agora a Sarinha vai ter o quartinho dela. Ainda não tá nada ajeitado o quartinho, não, gente. Mas o principal é aqui, ó. Se eu pudesse, gente, o chuequinho, pra quem tivesse aqui, ele teria a ver, ó. Eu pego um limão, jogo pra ele, ele fica correndo isso aqui tudo com o limãozinho. Porque ele pensa que é uma bolinha. É tão engraçado o chuequinho brincando com isso aqui tudo. Só que vocês vão ver assim hoje, porque a gente vai colocar. Ah, bem aqui, mais ou menos, vai ficar a minha mesa, gente. Depois eu vou fazer o tour, né, Sarinha? O tour pela minha cozinha nova. Como, Sarinha, eu tô suando bastante. É porque choveu agora há pouco e aqui tá muito abafado. E aí eu cheguei agora há pouco e tava limpando. E vocês sabem quando a pessoa tá limpando, limpando, limpando. A tendência é suar, suar e suar, né? Então, meus amores, o próximo vídeo que vocês vão ver já vai ser o aqui. A minha bancadinha tá aqui, né, Sarinha? A Sarinha vai ficar de um lado, eu vou ficar do outro. Gente, tô muito feliz. Não vejo a hora de eu passar uma massa aqui pra gente fazer um pão, um bolo. Então, o meu cantinho, que eu queria um cantinho, né, pra me fazer. Pra ele sempre tá limpinho, organizado. E vai ser esse, vai ser o meu cantinho. De tá diariamente com você, meus amores. Nossa, eu tô até emocionada por as coisas que nosso Deus tem feito em nossas vidas, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, esse foi um pouquinho. Essa parede foi terminada de pintar agora há pouco, como vocês estão vendo. Ali é a janela do quartinho da Sarinha. E ali é aquela porta que vocês estão vendo. Ela dá diretamente pra minha sala. E aqui vai ser a minha cozinha. E ali é a janela do meu quarto. E ali é a janela do quartinho da Sarinha. Eu também tava pensando em colocar as coisas todas pra cá, gente. Mas deixa essa parede ali. Mas eu esqueci de botar as tomadas pra cá. Aí eu vou precisar de tomada, né, como vocês sabem. Aí se eu colocar a tomada aí, como é que vai ficar a geladeira? Porque essa parede ficou tão bonita, gente, ó. Olha o detalhe. Eu não coloquei igual. Do chão, mostra a Sarinha. A Sarinha do chão é uma, ó. Ela é toda limpinha, assim, como vocês estão vendo. E a da parede, ela tem tipo uns desenhinhos, assim, ó. O pedreiro terminou ontem, gente. Ele saiu daqui quase oito horas da noite. Mas deu certo. Ele terminou aí. Hoje a gente tava pintando isso aqui, ó. Que essa parede aqui não tava pintada nada. A gente tava desde 11, 10 e pouco, começando a pintar até lá. Como vocês estão vendo, ele tá aqui. Agora a pouco eu limpei o chão. Então, meus amores, esse vídeo tá bom, Sarinha? Sim. 9 minutos já. 10 segundos pra 10 minutos. Esse vídeo que eu fiz foi com todo amor e carinho. E eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem felizes. Ah, essa parede aqui, mostra, Sarinha. Ela também não era pintada. A gente terminou de pintar agora a pouco. É como choveu agora, ó. Ela ficou dessa forma que vocês estão vendo. E essa bancada é maravilhosa, gente. Olha aqui aquela paredinha. Por que ficou aberta, gente? Porque eu tô pensando assim. Ali eu quero fazer tipo um jardinzinho de inverno. Esse bagulho tudo vai sair. Aí eu quero comprar tipo assim um jarrinho quadrado. Pra me colocar. Eu não sei se vai dar certo, tá, pessoal? Depois se não der eu digo. Aí eu quero colocar assim uns dois jarrinhos. Ou então eu pendurar aqui algumas plantinhas. Né, Sarinha? E aí eu vou colocar tipo umas pedrinhas. Aquele bagulho todo vai sair, tá, pessoal? Porque a gente tem que fazer de pouco a pouco. Porque a obra... Vocês que já fizeram a obra, vocês sabem como é, gente. Olha, porque esse aqui é pequeno. Mas se vocês verem o trabalho, acaba isso. Aí você tem que ir atrás. Aí parcela no cartão. Parcela em 12 vezes. Mas é isso, gente. A gente só faz as coisas com sacrifício, né? Porque você pra fazer uma obra assim. Tem que tipo assim. Dever o que tem, o que não tem. Mas graças a Deus eu creio que meu Deus vai me dar condição de pagar. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vim com toda a mãe e carinho compartilhar com vocês mais essa conquista que o nosso Deus maravilhoso nos proporcionou, né, Sarinha? Sim. Então eu finalizo aqui, olha lá. Na pia lá. Pode ser aí. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha a lindeza. Comenta aí nos comentários se vocês gostaram. Então é isso. A gente, vocês estão vendo ela aqui dessa forma. Já já eu vou lavar, porque esse chão não tá lavado. Eu só passei um paninho. E é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu tô muito feliz. E eu desejo do fundo do coração que Deus venha fazer essas maravilhas que Deus tem feito em minha vida. Venha fazer na vida de vocês. Eu costumo dizer que meu canal é um sonho lindo e maravilhoso. Que o nosso Deus me deu de presente. Então eu só tenho que agradecer a Ele e a todos vocês que me ajudam diariamente, meus amores. Então, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Onde vai chegando esse vídeo, se eu venho colocar a paz, o amor em todos os corações. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.